Nesse vídeo eu vou dizer seis dicas de medicamentos que você pode utilizar para a tua criança para melhorar a imunidade dela. Você observa que a tua criança começou a escolinha, já está encatarrado, congestão nasal, dorme mal, tá roncando, vai na secreção para o ouvidinho, dói, às vezes vaza, ela tá mais surdinha por isso, dor de garganta, poxa pessoal, tá com problema no pulmãozinho, tossindo, catarro desce ao deitar. Vou te dizer para você seis dicas de medicamentos que você pode conversar com o pediatra ou com o otorrino para ver qual deles é a melhor opção para cada criança, tá? Então fica até o final desse vídeo para receber as seis dicas. Eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico otorrino-anigologista. Seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo para você em troca desse vídeo, pessoal, curtir esse vídeo, se inscrever também para me ajudar a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de um milhão de inscritos. Só você pode me ajudar. E deixa no comentário quais desses seis opções de tratamento você já fez e você observou melhora na tua criança também, tá? Uma novidade para você também, agora tem um canal de assinatura de membros com benefícios exclusivos. Um deles vai ser uma prioridade na minha resposta aos seus comentários e também uma live mensal para a gente tirar dúvidas somente para quem é membro, pessoal. Vai ser bem legal você participar também. Então vamos lá, pessoal. A primeira dica de medicamento que vai poder ajudar a melhorar a sua criança na imunidade, principalmente a criança que você observa, na esfera ela está ótima, mas começou já a escolinha ou principalmente no outono, inverno, piorou, é, pessoal, você avaliar essa criança através do exame de sangue, a vitamina D. A vitamina D ajuda muito na modular a imunidade, pessoal. Não somente fortalecer os ossos, mas também melhora muito a imunidade. Como que você pode fazer isso? Então faz a avaliação ali com o pediatra, com o otorrino, exame de sangue, veja ali o númerozinho que está acusando e o peso e a idade dessa criança. Dessa forma a gente consegue fazer a suplementação dessa criança, que possam em gotinhas, mas também agora, pessoal, tem esses biofilmes. Olha que legal, pessoal, sabor morango, você põe na língua assim, ó. Deixa de dissolver e já tem a sua reposição diária de vitamina D. Muito legal para crianças ou até adultos sem dificuldade para tomar comprimidos ou quando gosta daquele gosto também da vitamina D em gotinhas, tá? Outra situação importante, pessoal, que é a segunda dica, é lavar de nasal com soro, pessoal. Só que tem que ser xilitol associado. O xilitol, que ele é açúcar adoçante natural, que a gente observou que realmente melhora muito a imunidade, principalmente se tem sinusites bacterianas. E esse açúcar, que é o xilitol, ele vai mascarar essas bactérias e vai ficar tóxicas com esse açúcar que vão ser ingeridos e vai diminuir bastante essa colônia de bactérias no seu nariz. Então a lavagem nasal com xilitol tem várias opções para você conseguir. Existem sprays já específicos de jato contínuo que tem xilitol dentro, tá? Mas também existe a opção de aqueles envelopinhos para fazer a lavagem com a garrafinha, também que já tem xilitol. Ou se você quiser, você pode fazer o xilitol caseiro, tá? Complementação. Você faz normalmente o soro fisiológico. Já fiz vários vídeos aqui para vocês. Vou dizer para você a receitinha. Um litro de água filtrada ou fervida. Pega duas colherinhas, aquela de café, a menorzinha de todas, e coloca de sal. Então duas colherinhas de café, mas com sal, coloca dentro desse um litro de água. E uma delas também vai ser de bicarbonato, tá? Essa solução você pode deixar até uma semana fora da geradeira. Mas lembrando que essas garrafinhas aqui, ela tem 240 ml. Então se fizer uma dessa de manhã, uma dessa noite, dá 15 ml. Então em dois dias você já consegue resolver essa solução. Mas se for indicado a garrafinha menorzinha, que é de 120 ml, vai ser um pouco mais dias para deixar. Mas em uma semana você pode deixar essa solução. Então se você preencheu essa garrafinha de 240 ml, você vai colocar uma colher de sopa rasa de xilitol aqui dentro, tá? E você chacoalha e você faz a lavagem. Quer saber um pouquinho mais como faz essa lavagem com as garrafinhas? Ou então com o spray de jato contínuo que já tem a xilitol? Deixar um link aqui embaixo para você. Eu explico a você não somente essas, mas cinco opções de lavar o nariz com soro fisiológico. Então lavar o nariz com soro fisiológico que tem xilitol é a segunda dica para melhorar a imunidade. Antes de continuar a terceira, quarta e quinta dica, eu pedi para você já curtir esse vídeo, já se inscreveram, para me ajudar a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de um milhão de inscritos. E queria muito que você deixe seu comentário aqui embaixo para mim, para eu saber se você já faz esse tipo de tratamento e se observou a melhora da imunidade da tua criança. Eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo esse vídeo vão querer ler o seu comentário para ter a sua experiência também. A terceira dica, pessoal, vai ser melhorar a imunidade através dos probióticos, tá bom? Qual a ideia dos probióticos? Existem bactérias boas e bactérias ruins no nosso organismo. Se tiver um desequilíbrio, ou seja, muitas bactérias ruins e poucas bactérias boas, a chance de infecções é maior. Ou tiver o contrário, tiver um desequilíbrio inferior, ou seja, menos bactérias boas no organismo, consequentemente vai ter mais bactérias ruins nessa situação e vai favorecer as infecções. Então, os probióticos, vai ser aumentado esse número de bactérias boas. Dessa forma, esse equilíbrio vai ser positivo para a tua imunidade. Probiótico, posso utilizar granulados, coloca em cima da língua, deixa dissolver. Vai te ajudar uma vez ao dia, geralmente. Pode ser opção também em solução, seja em líquido ou até em comprimido, tá bom? Pode ser feito uma vez ao dia, principalmente você que está tomando antibiótico. Tomando antibiótico ou alguma afecção, faça uso do probiótico. Vai ajudar não somente esse desequilíbrio a exagerar as bactérias ruins, mas também o antibiótico não somente vai matar as bactérias ruins, mas também vai matar as bactérias bongos também. E a chance de você ter mais quadros gastrointestinais, diarreias, o uso do antibiótico é muito grande, tá bom? Quarta situação que vai te ajudar a melhorar a imunidade, pessoal, vai ser a timomodulina. Timomodulina é um estimulador do timo, que é um órgão que nós temos aqui no peito, principalmente em crianças, que é mais comum esse timo, esse órgão maior, que ele vai produzir anticorpos. Então existe a timomodulina, que é em solução ou em comprimido, adultos podem utilizar também, que vai estimular esse timo a produzir mais anticorpos. Normalmente eu gosto muito de fazer pré-outono e inverno, meses antes, tá? Mas, Dr. Paulo, eu estou vendo esse vídeo agora somente no outono e no inverno, estou sofrendo muito. Posso começar? Pode sim, pessoal, mas já planeja para o ano que vem começar antes de outono e inverno, geralmente uns dois, três meses antes, tá bom? Você vai utilizar esse tratamento por três meses e você vai ver que vai diminuir bastante os episódios de infecções, dor de garganta, dor de cabeça por infecções por sinusite, dor de ouvido e até pneumonia, tá? A timodulina vai produzir anticorpos, que vão te ajudar muito a evitar as infecções virais, que é a principal infecção que acontece principalmente em criança, tá certo? Também a quinta dica para você, para melhorar a imunidade dessa criança, vai ser também o lisado bacteriano, tá? Que ele possa ser envelopinho para criança e possa ser comprimido para adulto. Nós fazemos lisado bacteriano, ou seja, pega as principais bactérias que dão infecções na região do nariz, da garganta, do ouvido e do pulmão, para você criar uma imunidade, como se fosse uma vacina em comprimido ou em pozinho. Como que você faz? Você vai fazer o seguinte, vai tomar uma dosagem por três meses, por isso que eu falei para você que vai ser interessante fazer pré-outono e inverno, mas se for no outono e inverno, pode ser feito. Uma vez ao ano já pode ser feito, geralmente eu faço em mim até, porque eu trabalho com pacientes doentes, então eu tenho mais infecções do que vocês e faço para os meus pacientes que têm muitas infecções também. Então eu vou fazer como? É um tratamento por três meses com três ciclos de dez dias. Vamos lá explicar para vocês? Vai ser sempre em jejum, tá bom? Vai tomar uma cápsula ou um pozinho, um sachezinho, põe na água, no leite, de manhã em jejum, por dez dias. Então todo dia de manhã por dez dias, vai fazer uma pausa de vinte dias, isso já dá um mês. No segundo mês a mesma coisa, toma dez dias, faz a segunda pausa por vinte dias, está o segundo mês e depois toma dez dias e finalizou. Geralmente uma vez por ano, mas você pode fazer daqui seis meses novamente, se sim for necessário. Então converse com o teu médico pediatra ou com o otorrinolaringologia, que hoje pode ser consulta online por telemedicina ou a consulta presencial também, para vocês discutirem o melhor plano também. E a sexta dica, pessoal, que a gente observa bastante, que melhora muito a imunidade das crianças e também do adulto, é fazer um tratamento adequado para rinite, pessoal. Lembrando que o nariz entupido, coriza, com muita secreção, pode favorecer ter mais sinusites e resfriados. Então como você pode tratar rinite? Sempre fazer os exames da alergia, por exemplo, esse exame aqui que é o PrickTest, que é o teste cutâneo, você sabe a causa. Ao saber a causa, você pode fazer um tratamento de evitar a situação, mas também um tratamento específico, que é uma imunoterapia ou a vacina rinite em gotinhas, que não são injeções, não tem corticóide, não engorda, não dá sono e pode ajudar muito essa criança. Você faz acima dos cinco anos de idade, toma ela pinga em casa à noite, três vezes na semana por três anos, mas após finalizar, essa criança pode ficar bom por dez anos. Pessoal, é bem interessante você que sofre com a criança e ela que sofre muito com infecções, com problemas de sinusite, rinite, com muita secreção, e assim pode ajudar a sua criança com gotinhas embaixo da língua para dormir. As situações desse tratamento, quais tratamentos você já fez? Escreva aqui nos comentários, não esquece, tá? Curtir esse vídeo, se inscrever e me ajudar a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de um milhão de inscritos e também deixa um comentário para a gente saber mais sobre isso e compartilha no grupo de família, de colégio, de mamãe, de condomínio, ou seja, de todo mundo para compartilhar esse conhecimento. E não esqueça, temos agora também um canal de assinatura de membros, tá? Com benefícios para você que é membro. Pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho